Apresenta Fora. Sobre a música que só acabou sendo modificada. Sim, eu já sei quais músicas. Pô, pergunta. Eu acho que tem muitas músicas que não dá para fazer. Acho que o importante é que aquela coisa que todo mundo está tocando, aquela parte do começo vai ter fim, sem muita brincadeira. Isso permite eu brincar. Para mim, o que funciona melhor são aqueles reggae, dance music, toda música de dança consistente. Se está num clima mais fácil ali para as máquinas seguir, e que a parte não pára. Então, sou eu que posso. Tinha coisa de soltar um fail e não tem nada a falar. O cara fala duas e tal. Aí, sim, quando eu escuto música que eu fazia no show ao vivo, eu estou querendo coisas repetidas. Tipo... Eu acho que aquela coisa que cada instrumento é uma parte da música. não é uma pessoa, não é uma função. E a reggae fica muito mística. A brincar fica muito mística. Porque cada parte é uma pessoa, mas é uma parte, uma função. Não tem kit de bateras. Porque, de repente, uma pessoa pintora, não tem uma pessoa pintora na caixa ou para o cinema. Então, todo mundo dedicado a alguma coisa. E do começo até o fim. E isso é uma sensibilidade que eu gosto muito. Eu acho que tem esse tipo de música que... Música para dançar. Que é importante também. Música tem que ser uma coisa que vai gostar mais do que não curtir o método. Ou... Afinal, não importa como ou que eu faço algumas coisas. Para o pessoal que só queria chegar para escutar uma boa música. Então, a seleção é quase repetível. Mais fácil. Então, você falou que era só casar o reverb com a caixa que já funcionava para todos os outros canais. É isso que eu não entendi o timbreio. Ah, tá. Já tenho o timbreio. Deixa eu mostrar. Então, eu já fiz esse ritmo na caixa. Já que eu timbreio o ritmo na caixa vai funcionar no teclado. Música 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 destined Música 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 E faz a mensagem da sua composição, assim, ao vivo? Sim. Um bando e tudo? Eu tenho uma aqui, acho que não tenho uma aqui, das minhas. Mas sim, eu também me considero um compositor e arranjador. O que eu quero é fazer arranjos de socos, de quatro vozes. É uma coisa que eu tenho um bom ouvido, por isso que eu entrei na música. Eu sabia que eu já tinha nomes. E agora eu consigo escrever o que eu estou ouvindo na minha cabeça. Eu consigo tentar escrever sem um instrumento na sala. E até eu consigo fazer arranjos de quatro sopros, quatro vozes, sem a ajuda de um piano. É muito louco para mim. Virou, é tipo, você está fazendo sudoku. Porque é bem numérico, né? A questão de distância entre os nomes e tal. Eu acho que a coisa mais importante, a série de números mais importante para ambos, engenheiro, produtor, arranjador e músico, a série harmônica. E, infelizmente, eu não estou preparado para mostrar isso mesmo. Talvez eu consigo. Parece que um pouco está esquentando aqui. Eu não trouxe nenhuma coisa para visualizar o que é a série harmônica, mas todo o tom que a gente olha é uma combinação de frequências. Não é simplesmente uma, eu estou ouvindo aquela frequência, mais uma oitava para cima, daí uma quinta, sexta. Está cheio. E, dependendo do volume dos harmônicos, isso faz a diferença entre um clarinete e um trompete. A diferença não é a nota, o próprio tom, é a representação dos harmônicos lá em cima. E essa distância é importante entender que, tipo, lá no baixo das frequências precisa de mais espaço. entre eles, para ter como ouvir. É um, acho que se chama Overtone Series, em inglês, né? Sequência, série de harmônica, para quem está querendo pesquisar. Vitor, posso fazer uma pergunta? É, posso. Obrigado. A gente, pegando um gancho para o que ele estava falando, a gente sempre se pergunta, bastante na hora de dar créditos, por exemplo, de como dar um crédito de uma faixa. Porque, às vezes, o papel do engenheiro dentro da mixagem é tão grande, quer dizer, ele transforma, às vezes, até em uma outra peça, completamente diferente da versão original. Isso, às vezes, transforma o engenheiro num músico, num compositor, num arranjador. Como é que a gente acredita nisso? Você pega uma música, uma faixa original, retrabalha ela. Como que a gente vai acreditar nisso? Bom, eu tenho a sorte que, tem várias artistas que perguntaram isso para mim, tipo, querendo me acreditar e querendo que eu ganhe meus diretos, conexos e tal. E o que está... É bom saber para quem está fazendo dubs e tal e remix é dub. Dubs e remix. Quem está fazendo essas palavras, o importante é que você está entrando com um arranjador ou intérprete. Depende. Se já tem uma voz, talvez é melhor você pegar o crédito de arranjador. E, agora, eu não estou lembrando a diferença de porcentagem, muito pouca. E é isso. É importante. Tem gente que me deu o crédito como co-autor, que caprichou, adorei. Eu não quero falar que passou a linha, mas é generoso. Eu não me considero autor, co-autor. Arrandjador, sim, eu estou fazendo arranjo lá mesmo. E intérprete, também por zero. Ainda, um deles, funciona assim. Lá no Abramas funciona assim. Boa pergunta. Quem tem mais Eu sei que tem mais produtores Aqui Aí Faz tempo que eu queria ter a oportunidade De poder conversar com você Sobre essas coisas Admiro seu trabalho bastante Obrigado Com relação à música brasileira Como você Analisa a música brasileira Hoje Como você vê ela É uma pergunta meio abrangente Mas Dá para perceber que você Imprime O seu estilo Em posições da música popular Da importância de produtores musicais Para ter essa Diferenciação No som final Tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? Posso falar como baixista Fazendo conservatório Eu fiquei bem influenciado Pelo música popular brasileiro Era Obrigatório Aprender várias coisas Vários músicos Ninguém era romável Era lindo Então Essa coisa da música popular brasileira Que não existe em nenhuma outra parte do mundo É que a harmonia é tão sofisticada É tão sofisticada É muito mais sofisticada Que a música popular Que faz nos Estados Unidos Em Inglaterra O povo não tem ouvido para isso Eu acho muito interessante O que é muito O que eu adoro É que a harmonia Fica mudando Mudando Fica cada vez mais desenvolvido Mas a melodia Normalmente O tema Que é uma coisa Que qualquer criança Pode cantar Muito fácil E E Está Tipo Meio que Afastando Aquele ambiente Atrás Que está Mudando De sempre Tem um grito O que é que é isso? Você canta uma música Sem harmonia Parece Como se tem mais simples do mundo Não parece? Você coloca a harmonia Meu Tipo Jovem é foda Posso falar Jovem é foda Posso falar Agora Como me influenciou Eu acho que Já com o Baixista Assim Quando cheguei aqui Estava tocando Vários MPB Em Paraty Nenhum grupo Em Paraty Tinha baixista Eu estava há dois meses Quando virei no baixa Como me influenciou No dia a dia São uns Artistas Chegando Para mixar Os discos deles Está incrível Que está chegando Tem vários Tem vários Artistas Que já viram Amigos Amigos E confiam No meu método A gente só vai lá E eu acho Que o que funciona Por meu método Você fala Que eu estou imprimindo Meu estilo Na música Mas Não estou tentando Na verdade Estou limitado Até a minha própria estética Mas Meu método Eu faço Com qualquer tipo de música Pode ser Reggae Pode ser Na mixagem Tem um método De mixar Que funciona Para tudo Porque eu estou Respeitando Mesmo se for Eletrônica Ou Afrobeat Ou o que seja Cada som Para mim É um instrumento E eu vou colocar Onde eu acho Que deveria estar No palco E eu não invento Coisas Ou timbres E eu não sou Aquele cara Que faz brincadeira Nos instrumentos Ou nas mixes Muita informação Não está em estéreo Eu gosto de mono Acho mais musical Então Meu Tem Tem Muitos artistas Que não querem trabalhar Com muito não Mas quem gosta Eu capisco Tem mais? Quero ouvir mais? Quero ouvir mais em São Paulo É Não Desculpa Você vai falar Sobre os seus equipamentos O que você usa Ao vivo Suas preferências Em relação A isso Boa Minha preferência Para essa máquina Tascam TSR8 É que tem muitos Ainda sobrando No mundo E é fácil Concertar E ele tem Algumas coisas Que Ele é uma Ele não é Aquela linha Série De estudo Muito sério Não é um estudo Ele não é marca De alta Mas o que ele tem É um transporte Bem leve E ele anda rápido No palco Ele tem Algumas autoplay Alguns controles Aqui Que são Tipo Para mim Essencial Para o que eu estou fazendo E também É um tanque Tem os cinco deles Porque eles não viajam bem Eu vou te aviar Então tem um aqui Cidade do México Nova York Moza Ligulha Daí A ideia Que eu tinha que chegar lá De avião É alugar um carro Colocar todo o quilombo Que não ia Ia sofrer De qualquer avião Quando eu faço Turnete Tem que dar de carro Nem ônibus Vai cuidar Bem Bom Essa ainda Dá para encontrar Tipo Está subindo depressa Mas mais ou menos Esse ponto De Mil quinhentos dólares Agora Está ficando um pouco caro Se está funcionando Tudo bem Essa mesa Eu acho A melhor coisa Da No mercado Que é Mil dólares Tudo bem Não é barato Mas Eu estou usando Tipo Essa mesa Eu estou usando No palco Estou usando No estúdio Igual Tipo Donato Elsa Tulipa Karina Por um ano Tipo Dub Syndicate E o Roy Ninguém reclama Eu acho Porque eu não tento Forçar Ele muito Eu não tento Eu sei que não Uma mesa De grande Crips e Roy Vai encontrar No estúdio Caro Não é Um SSL Coisa assim Mas realmente Se você está arrumando Hoje em dia A gente tem como arrumar Tanto no computador Antes de chegar Na fita Ou antes de chegar Na mesa Que você não precise De tirar tanto som Na própria mesa Eu deixo ela bem assim Quando estou mixando E arrumo os volumes No projeto E todas as minhas Mixes Tem a mesma posição De feira Quer dizer Tudo Zeradinho Simplesmente Eu não uso A mesa Para fazer A diferença De volume E coisas assim Bem leve Para somar O som Agora Ecos estão ficando Difícil Encontrar Qual é a marca Da mesa Essa aqui A mesa Alan and Heath Mixed Tem vários Eu tenho a sorte Que agora Eu posso falar Tão legal Sobre essa mesa Que foi feita Na Inglaterra Mas agora A fábrica Voltou para a China E eu tenho mais duas Delas As chinesas E dá para ver Tudo bem No palco Tudo bem Mas não serve Acho que não Procura Made in Oxford Procura É isso Os ecos São cada vez Mais difícil Achar Em hack E quer dizer Está fácil Encontrar Mas está difícil Encontrar Alguém Que conserta Então Para cada Echo Eu tenho aqui Tem mais três mortos Com as roupas Em lugar Não sei lá onde Se eu enchar É encontrar pessoal Para consertar Mas eu gosto De lexicon Lexicon Os velhos O reverb EPCM60 O echo EPCM41 E aqui Um effectron Também Que eu gosto Para aqueles O echo mais curto Que O som dele Não é tão legal Como um lexicon Então Eu usarei coisas Mas fechado Fechado No estúdio Eu tenho Muito mais Prequepo Sim Mas Eu tento arrumar Resolver tudo Dentro do projeto Que seja Logico Que seja Porto Os QBs Doendo Tem tanto controle Lá dentro Que está ficando Cada vez mais fácil A única coisa Que não faz É o som Dos Cabos Outra coisa Sobre a minha técnica Aqui Alguém perguntou Eu Não é segredo Eu deixo Tudo no zero Aqui Quando eu estou Querendo tirar O meu instrumento Da mix Eu gosto De empurrar Ele primeiro Daí tirar Porque dá Um impacto E eles Mandam um pouco Mais Sinal Para os efeitos Daí quando ele sai Tipo O efeito Pula mais Então Deixo tudo Mel que Correndo aqui No zero Mas Aproveitar Música E aí E aí E aí E aí Porque faz tempo que estou começando a gravar. Daí, espero que rolam mais perguntas, depois de você escutar um pouco. Música Música